São Paulo é o estado que mais realiza transplantes no Brasil. Só esse ano já tivemos 750 doadores de órgãos e tecidos. Mas o caminho a ser trilhado ainda é longo e a Associação Paulista de Desenvolvimento da Medicina faz parte dele. Palestras e uma mesa redonda que sensibilizou as pessoas sobre a importância da doação. O Hospital de Transplantes Euríclides Jesus Erbini realizou um simpósio para discutir o assunto e apresentou números que estão fazendo a diferença. Em São Paulo, desde que o projeto de capacitação de funcionários foi implementado, as doações dobraram. Só que a fila para conseguir um órgão ainda é grande. Mais de 32 mil pessoas no Brasil esperam por um transplante. No estado de São Paulo é mais de 15 mil pessoas. Nós acreditamos que trabalhando com os nossos colaboradores das nossas instituições, as pessoas vão entender o processo de doação de órgãos e vão falar sim para a doação. A campanha Setembro Verde chegou ao fim, mas a esperança de ter mais doadores não para por aí. Não perca a esperança não, estamos aí, pode demorar 10, mas estou aí, estou na luta e vou esperar sim, vou voltar a minha vida normal, com certeza, e vou ficar muito feliz se alguém puder ajudar, né. Dona Leila perdeu a filha há três anos, vítima de um acidente de carro, e não teve dúvidas na hora de doar. Foram salvas muitas vidas, e isso hoje eu sinto, eu sinto na minha alma mesmo, que é o conforto, o meu conforto é de saber que minha filha está aí. A chance de prolongar a vida foi dada a Patrícia, que passou por um transplante de coração. E no dia do meu aniversário de 30 anos, a primeira ligação do dia foi do meu médico, que disse, Patrícia, coração chegou, eu só chorava. Que mais famílias possam dizer sim, porque eu estou viva, porque alguém disse sim para a minha vida.